Mão para cima, para baixo, acima, abaixo, mão para cima, para baixo, acima, abaixo. E agora toda a gente põe a mão esquerda no ar. Toma a mão esquerda no ar e a gente tem que parar, faz como importa. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, direita, esquerda, direita. E agora vai rápido.